Sassassaritando É um assombro, Sassaritando Sassassaritando Todo mundo leva a vida no Paraná Mas com alta brilha na noite de cá Ainda mais a união aproximar Mas com alta brilha na noite de cá Ainda mais a união aproximar Mas com alta brilha na noite de cá Mas com alta brilha na noite de cá Mas com alta brilha na noite de cá Ainda mais a união aproximar Mas com alta brilha na noite de cá Ainda mais a união aproximar E a união aproximar E a união aproximar E a união aproximar E a união aproximar Mas com alta brilha na noite de cá E a união aproximar Ainda mais a união aproximar E 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 a união aproximar Bolsonadeх Bolsonadeh Bolsonadeh Esse verso-doой É o mesmo É o mesmo Música Música Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 a se me acolhar não só e o sol votará brilhar o hama me acolhar e o sol voltará brilhar o load E aí, Alguém, já viu, né, viu? Pela pena fazer do arranco, bate o arranco, que pena, olha, que pena, que pena. Aí, eu faltava no arranco, olhei bater o arranco, eu olhei bater o arranco. Aí, não perca o seu mundo, já que o nosso mundo não te pode juntar. E aí, eu não perca o seu mundo, só que o nosso mundo não te pode juntar.